Meu cadeiro da... Interrompemos a programação para um aviso especial Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv.sm conversa do caralho, que foi? Não, queimar arroz eu não queimo não mesmo, obrigado. Olha lá, isso aí não tem risco não. Obrigado, que é isso? Banido, calma! Não, mas se não chegar os calcinhos, eu vou apagar um sub, beleza? Tá feito. Tá, beleza. Vai demorar mais um pouquinho pra você ficar mais mutado ou fique raparinho? Meu irmão, eu já tô aqui, faz tempo que eu tô aqui. Estamos já quase batendo no ar. Então cai ali, vai cair na lupa ou não na casa? Lupa, 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 lupa. Lúpia. Lúpia ou não? Não, ô Infante, Infante, são situações, velho, tá ligado? É uma situação que eu vejo de perto, tá ligado? E não é um negócio legal, tá ligado? Muita gente passa por isso e é foda. E aí eu prefiro não colocar, não passar, tá ligado? Por mais que tenha a intenção de fazer a resenha e tal. Então aí eu preferi tirar porque, porra, pode ser que seja o caso de alguém aqui, tá ligado? Que passou por isso, então eu preferi tirar, velho. Pô, imagina, o cara vem à live, o cara vai ver um donete, uma informação dessa. Aí o cara fala, pô, eu fui lá e o cara meteu uma realidade dessa, pô. Aconteceu um negócio desse, tá ligado? Foi tu, Infante, vai tomar no cu, viado. Isso aí não, não é história aí. Irmão, vai se fuder, Fábio, você tem que entender que eu sou um homem. Não, me estogar, me estogar é isso mesmo, você vai pagar aí é isso mesmo. Reze pra gente ganhar, porque se aí tu ganhar, vai ter que cair a bola ao bolso aí, né? É, fica a bola desse aqui, vai ter que pagar. Aqui a gente tá na boca do sapo, meu amigo, só sai com dinheiro. Menino, é, tô armado, Voutinho. Léo, aí eu falo, eu fiz com os portugas, é os bravos, vocês duvidam aí, ó. Vai, vai. Cara, o Zan, pô, o Zan, é tipo isso, pô, o Zan, ele mandou o pai embora, que pô. Cara, e aí? Tem um cara ali, ó. Marcado, viu, Tim? Não, marquei, eu falei um cara ali e já marquei ele. Não, tá tranquilo, eu não tô dando com você, não. Não, você tá, você tá me menosprezando, fã. Será que eu quero fazer você do meu amigo? Não, isso não. Não, você não, você é doida. Vai se fuder, pô. Soldado inimigo no caminho. Soldado inimigo no caminho. No caminho, caminhante. Rapaz, eu tenho um bocado de coisa aqui, dá pra gente comprar um loadout se a gente se esforçar mais um pouco. Aí tá certo. O loadout falou a linguagem... Cadê o soldado inimigo no caminho? Ah, não sei, você que tá dizendo aí. Não, eu pedi, logicamente, a laranjada pro meu menino, por que não? Você acha que o laranja não vão ganhar a laranjada? Me respeita, pô, aqui tem. Laranja, laranjinha, vamos todos laranjar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. Caralho, o caba tá na escola de ladrões, né? É, não, aí não. Ali, olha o tanto de ladrão aqui do lado. Maca, filho de cachorro! Caralho. Caralho, pedeu alguém me play os caba ali, velho. Ah, esses caba vão ter que sair de perto da renta, a renta é ruim, velho. Mas não tem arma. Eu tô aqui, eu tô aqui, vamos buscar esses caras. Arrou pra todo outro lado. Caralho, o Vitor foi lá, mano. O Vitor vai se fuder. Não foi não, ele tava aqui. Adora esse cara aí. Cadê os zampas, velho? Atirando nos cara. Tá. Eles tão no segundo andar aí, fazendo terror. Fábio, vem comigo, vem comigo, Fábio. Come firme. Vai na frente. Se tu morrer qualquer coisa... Caralho, Ana Maria Braga veio como. Doido é, velho? Caralho. Tem mais, tem mais. Eu tô pensando em placa. Eu pego essa caixa aqui. Ana Maria Braga veio como. Triste. Tem mais, tem mais. Me ajuda aqui. As costas. Me ajuda. Levanta ele aí. Atrás, atrás, atrás. As costas, Fábio. As costas, Fábio. Olha o bicho, Fábio. Meu Deus, Fábio. Morreu. Morreu todo mundo. Calma, Caralho. Meu Deus. Meu Deus. É uma lástima. Morreu. Atira, Fábio. Atira. Continua atirando. Continua atirando. Vai, Fábio. Me ajuda, meu irmão. Confusão da peste. Bora, velho. Todo mundo do chão. Só eu aqui em pé. O pra mesmo foi isso. Confiar em você, né, velho? Que é um negócio difícil. Como eu confio aqui? Eu matei todo mundo. Levanta aí vocês tudinho que eu vou te pedir rapariga. Me respeita. Obrigado. 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 Pô, Filipe veio todo... Ficou até triste que eu tava no banheiro. Me esculhambou porque eu matei ele. Filipe veio me ajudar ali, pô. Todo sapiente e tal. Pô, olha isso. O cara pegou a gente na malícia. Foi o Jigsaw. Eu nunca fui o tijolo lá da massa. Aí é gameplay mal com perdida. Vamos comprar o nosso... Motivo chegando na área. Hoje no céu. Vamos comprar o loadout, velho. A loja tá aqui do lado, cara. Abriu a porta. Aqui tá aqui dentro. Foi aqui em cima, corno! Hum... Como é Guarani? Você tá ligado que a Fernanda tem uma terceira fé, né? Olha! Cadê o cara, Zanfa? O cara pega o tanto que tá na linha e tá solteiro. Ó, Zanfa. Você tá fazendo o que aí? Zanfa! Joga o dinheiro, Zanfa. Ó, o dinheiro aqui. Não, pô. Tu é doido de ouvir. Tu não consegue fingir assim, não. Porque ele é ruim mesmo. Vai tomar no cu, meu irmão. Que que é isso aí? Rapaz, sabe qual de fodeu? Eu fiquei apertando o quadro, o boneco botava a placa, aí começou a vingenta. Eu deitei, aí depois o bicho parou a placa. Eu vou até de sniper em homenagem ao Caio, viu? Vai lá, Lulinha. O mais brabo de hoje. Melhoras, Lulinha. Tudo de bom, véi. Quem é Caio, hein? Deputado na Cidade Abuso. Dali, Vini, como é que você tá aqui? Cara, Zanfa. Zanfa, olha o Zanfa aí. Zanfa. Ó o carrinho lá na frente, ó. Bora lá pegar o carro. Agora aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Mataram? Rapaz, vocês estão muito lento hoje, pô. Mataram? Eu vou lá agora matar ele, Vitor. Morreu. Ele tá aqui não, velho. Ele tá... Ele foi-se embora, foi-se embora, foi-se embora. Ele tá no... Ai! Me pegaram! Nossa, tomei demais. Tomei demais. Tomei demais. Tomei demais. Tomei demais. Tomei de todos os lados possíveis da história da humanidade. Derrubei. Vê seu movimento. Cadê ele, véi? Pega ele. Finaliza aquele codo. Ele caiu, já. Quem tá atirando desse tanto? Os caras foram levantar ele aqui, ó. Aqui, Fábio. Vem comigo. Come fibi, amigo. Vem, não para não. Don't stop. Tremplis! Olha o cara ali! Ali é o Zampa, viado. Tá doido, é? Toma no cu. Ele é o cara ali. Eu atirei. No telhado! E o B1. Outro telhado, outro telhado. Cadê, véi? É o mercado! A peste que acaba tá aqui onde a gente tá, véi. Vou subir ali, vou subir lá. Atrás, atrás, atrás! Atrás de quem, Lippo? Nós! Eu não vou marcar, pô. Já morri, já. É, tá atrás da gente aí. Cara, eu tô perdido, ó. Ai! Caralho! Cara, tem alguém... Tem alguém estupando alguém de 12 aí. Menino, fui eu ali que eu tava bem bonito. Acaba que começou a tirar de cima e caiu descendo. Zampa, só tem os bons agora. E agora? Rapaz, pegou nos peitos ali. Ah, vai tocar no cu. Menino. Cara, Zampa caiu, véi. Você tá alto, Zampa? Aqui no telhado. Agora você vai... Eu tô com medo de me movimentar, Zampa. Caralho! Opa! Eu quero aqui! Porra, eu vi, filha da puta, rapaz! Zampa, ajuda aqui! Feche, meu irmão. Que do cu. Cortei o Crash? Eu nem instalei o Crash ainda. Cadê? Você fala comigo, zupa aí. Não, mas tem como cair subindo, pô. Dependendo da posição do cara. Esse cara tiver caindo cabeça pra baixo. Pense nisso. Não, a gente zerou ontem. O primeiro quer dizer, Zampa. Você tava presente, né? O War 2 a gente vai jogar depois. Tem certeza que o Leip tá aí e não converso nem mata ninguém. Que é isso, Ricardo? Eu matou o caralho, rapaz. Você matou quantos aí, ô gordo? Meu, eu devo ter matado quase uns dois. Eu entendi. Quase uns dois? Colocando o dano que você deu. E o dano que eu dei, a gente tá parecido. Caralho, o Fábio deu mais dano dos caras aqui. Ai, velho. Vocês são muito ruins, velho. Bicho, eu matei um, Fábio. Eu matei quatro. Vocês são muito ruins, velho. Cadê as pracas? Cadê os dinheiros? E olha quem já bateu. Tem a do Gulag, né? Que a do Gulag é de lei. E aí, amigo... Quando der nove horas eu vou comprar um negócio lá, velho. No negócio. Pera aí. Deixa eu botar mais cópolis na garganta que eu tô gritando demais. Mandando pra casa. Mandando pra casa. Vem pra caralho. O cara me fata com respeito desse jeito aí, porra. Foi? Eu tô ligado. Mas calma, poço. Você nunca compreendeu a play, mas eu sempre fui melhor do fim. Eita, eu tô botado não. Foi? Oi, e aí? Não, eu tô aqui. Eu posso cair onde a gente faleceu? Eu acho que não. Eu acho que não. Se não pode, Zafo, eu crio uma solução, uma situação. Então vai lá pra caixa, porque eu acho que aquela região ali tá meio... Me respeita, me respeita, que eu sou ruim, porra! Vitor. Eu tô... Cadê você? Eu vou cair na caixa. O Vitor caiu ali e morreu. O Vitor caiu ali e morreu. Eu acho que eu vou cair com o Zafo. Eu não quis abrir o paraquedas, porra. Eu não quis abrir o paraquedas, porra. Eu não quis abrir o paraquedas, porque eu vi os cabos ali, aí não deu tempo de fazer nada. Eu não pensei, eu só pensei... Cara, eu ia cair lá. Zanf, me compra aí. Zanf, me compra aí. Eu vou cair com o Zanf, que é safe. Zanf, maconheira, a gente boa, tá ligado? Joga na play. Zanf, tá ligado. Meu amigo. Zanf, eu vou cair lá na caixa, Zanf. Eu podia ter comprado placa, mas eu comprei o Vitor. Cara, como é que tu gastas dinheiro à toa assim, Zanf? Eu vou lembrar disso, Fábio. Foi mal, vitor. Foi mal uma porra, filha da puta. Ei, calma, pô. Vamos pegar os nossos pedidos naqueles prédios lá que a gente deixou, que os caras não estão lá mais, né? Cara, é porque eu tô ferido branquinho, porque não tá caindo em má conexão, velho. Depois eu troquei a internet aqui do código e acabou. E aí? Praca. Preciso de praca. Vamos para onde a gente faleceu, pô? Cara, a gente deu um loadout lá ou não? Bora, a gente vai no prédio onde a gente morreu. Pega as coisas e pega o Ghost, tá ligado? Eu morri, foi isso? Morri, ah. Morreu, nossa. Tu é bom, né, Fábio? É porque os caras só aparecem pra mim e caem, tá ligado? Eu tô ouvindo vocês falando de comprar pá, comprar isso e eu nada, né? Tem que esquecer. Eu vi agora você ali. Olha, eu vou lá na caixa. Eu também vou, pô. Tenha calma. Deixa eu pegar meu... Vem, vem. Eu tô aqui com medo de ir lá sozinho. A verdade é essa. Bora lá. Fábio, aqui tem coisa pra caralho, Fábio. Cara, mas a caixa tá ali, pô. O amor tá ali. Eu sei, Fábio, mas por enquanto tem um bocado de coisa aqui. Essa aqui até vai... Tá. Achei mesmo, é meu. Atenção. Cara, minhas armas estão aqui. Quero manhota. Eu não digo a tu, filho de rapariga. Filho de apeste, não pensa em mim. Pera aí, sua manha moça. Pera aí, pô. Tem certeza que eu sou ruim, pô. Tá maluco? Não, mas foda. Essa aqui, você é ruim mesmo. Sim, mas tem que tirar isso da cabeça, pô. Ai, esse jefe. Cara, a gente joga com o Fábio, Lipe. E bota isso na sua cabeça aí mesmo. Bota só isso na sua mente. Não lembrei, lembrei. Acho que a partir de 50, é uma data de sangue, velho. Ó, tem gente querendo me pegar, velho. Opa. Vangeli, vai gostar, mano. Isso é o Johnny, velho. Ai! Morreu já, né? Não. Pode comprar de novo? Acabatão nos prédios, Fábio. Qual prédio? A ponta. Meu irmão, eu não sei não. Eu levei foi tiro. Vou pegar meu gosto ali. Os caras estão ali embaixo, Fábio! Tô chegando, amigo! É aqui! É, eu caí de vida. Já comprou três aí? Como é que é? Compra nós aí, por favor, amigo. Deu me livre quatro, cara. Mano... Mano... Mano, o Carlinho tá pesado. Mano, o Carlinho tá meio... Tá um ambiente hostil da porra. Dá pra comprar um aí, velho. Compre o Felipe, porque ele tá mais tempo fora. Não, eu não quero mais nessa porra. Eu não... Cara, eu morri porque eu fui um otário pra salvar o meu amigo, tá ligado? Não, você morreu por uma... Cara, sabe qual fofoda? Assim que eu pulei, eu já dei de cara com os homens, velho. Pois é, tu me chamou e eu fiz o quê? Otário, fui. Só que o pior que eu fui, não abriu paraquedas. Mas você deu tempo de abrir, mas você levou o tiro antes. Zanfa, vamos pra caixa, Zanfa. Vai lá, vai lá, vai lá. O papo tá carregando hoje. Pois é, cara. Pra você ver a crise do time, né, velho? Pelo tá carregando o negócio assim. Tá confundido aqui, velho. Pelo amor de Deus. Que time é esse, velho? Voltei, voltei, voltei. Bora! Joninho, Joninho! Não, é foda, velho. Oi. Você vai jogar Rory 2? Vou. Direto o zoológico do teu cu, velho. Vai tomar no cu. Zerei um ontem, pô. Mas o pior do time tá bom mesmo. Eu tava vendo, eu tava vendo. Ó o Zanfa, eu jogo bom pro caralho. Zanfa, o que que aconteceu aí, Zanfa? É, o cara me pegou. São quantos caras, Zanfa? São quantos caras? Eu só vi um, mas deve ter muitas gente. Tá, Nandinha aí, Guarani. Olha aí, ela chegou aí, com a pomba totalmente dura. Fala agora dela. Ele tava onde, Zanfa? Ele tava aí embaixo. Pagando aqui, ela deu a festa. Ô, Zanfa, tá chateado? Eu não. Comi-la, caralho, e aí? Se a Nandinha era solteira, né? Sim, era. Eu não lembro mais. Time. É, tô vendo. O que foi que houve, ô Vini? Eu lhe respondi quando você chegou, caralho. É tudo? Ah não, sim. A gente vai jogar sim, Jornal. Tu doido. Tem que saber o que aconteceu mesmo, né? Pô, não é uma coruja, pô. Mãe e coruja. Zanfa. Você tá falando de Nandinha? Não, né? Cuidado aí. Você vai me dar o Oreo 2? Vem ver. Tá falando de quem? Era o Guarani bem, né? Ah, era o Guarani. Era o Guarani, né? Compra não, Vitor. Eu conto pra você o que aconteceu no 2. Fizer não. Obrigado por ajudar meu valor aí na minha carteira. É, pô. Não, mas o 2 é foda pra caralho também. A Nandinha é moleque, pô. Só que é moleque que tem pênis, entendeu? Dá o cu ela, Fábio. Calma, pô. Tem que pegar a porrinhação da peste. A Fernanda tem rola. A Fernanda tem pique. Cara, é. Os caras tão perguntando pela rola dela, velho. Posso esconder os caras não? Que boa porra. O cara deve ter umas 10 pombas. Porque desde hoje que ele fala que a Fernanda tem rola. Tá ligado? É Ganesha, né? Que tem oito braços. A Nandinha tem rola. Para de perguntar, caralho. É Ganesha, né, Fábio, moleque? O bicho que tem oito braços. Pronto. A Fernanda é a Ganesha do Travecância. Em vez de ser oito braços, é oito pomba. Totalmente duro. Que isso, gente? Que? Parece já o Afeula. Ganesha da Travecância, velho. Tá pausado o Afeula. Daqui a pouco eu passo. A loja boa, a loja tranquila. Não, isso aí tá em promoção, Zan. Faz Black Friday, velho. Calma aí, moleque. É isso, criatura, né, Fasca? Por favor, a Beleza, o quê? E aí, Drek? Não, BDW, fica tranquilo. Boa noite, ganho. Sem combada com isso, não. Obrigado por essa desse carro. Vai zoada do canto. Tem como eu desativar o volume do carro? Não, Adriano. Você é doido. Eu vou até desligar o A aqui. Vai ter gameplay, meu irmão. Pronto, é F10. Eu não sei. Pega a porra de um contrato de Carpico. De quê? Carpico. O que peixe é Carpico? Pegue... Capinagem? Não, amiga, a gente trabalha com agricultura, não. O que porra é isso, meu irmão? Pegue o contrato de Carpi. O que peixe é Carpi, fila da puta. Não vou ficar discutindo com o Zé por cima, não. Eu mato. Ah, é a bandeira. Quem precisa de um desses? Eu vou lá resolver. Que bandeira tem a ver com Carpi? Meu irmão, eu sei. Pega esta merda aí que eu vou pra loja, meu irmão. E o cara de Carpi? Globo rural, pois é. Carpi, quer que eu entenda, meu irmão? Tomar no cu, tem um cara aí embaixo de mim. Eu vou pegar ele lá. É porque ele é puta dele, o Sandro. É puta. O Zampa é puta do Victor. Eu levei de ele. Você tá com ciúme, meu amigo? Se bem que tem aquela coisa também, né, Sandro? Se aí tu reviver ele, é escutar a gritaria até o final. Não, velho. Eu tô tranquilo. Eu falo. Tá. Eita. Ai, meu Deus. Tem um cara aqui, meu irmão. O que é isso, Carpi, Drev? Eita, morreu. Pronto. Já perdemos a ressurreição, velho. Já vai ser o vídeo de novo. E a peste pra morrer, meu irmão? Meu irmão, tem um cara... Vou pegar outro contrato de Carpi. O que? Tem um cara lá, velho. Peste é Carpi. Cara, se o Carpi for essa porra do timer aí, vai tomar no cu, Zan. É esse idioma do Zan para que tenha fixe. Pois é. Pô, o caba tava ali fazendo um copo. Foda que assim que eu cheguei, vi o negócio vermelho subindo. Eu digo, fodeu. Eu tentei pegar o cara da muñeca, velho, mas... Opa, Zan, pra tudo ir aqui, cara. Não, pô. Pode chamar. A prioridade é quem tá fazendo stream. Você também, você. A prioridade é sua. O Gordon que se foda que ele tá... Ele tá... Diz online. Diz online é foda. Isso é Carpi, é... Isso aí que você falou, cara? O quê? Desnecessário. Porra. Já vê que o time é ruim aí no chão de volta, velho, gente. Calma. O Zanfá tá chateado. O Zanfá tá triste de momento. Ah, fica tranquilo, menino, então. Tá tudo bonito. Zanfá. 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 Oi. Você era mais feliz, Zanfá, por jogar com a gente. Eu tô... Eu tô trabalhando. Chateado. Agora você só fica chateado. Eu não tô chateado. Eu tô trabalhando. Eu tenho um time aqui inteiro pra reviver. Se você me dar uma licença... Cara, te chora uma merda na gente. Não, se fosse o puto, quando eu... Você vai fazer terapia já, Zanfá? Trabalhar estressa, porque a gente... E vocês ainda ficam gritando comigo. Eu tenho que trabalhar aqui. Quando a gente jogou com o puto... Ah, beleza. E agora, pra reviver... Eu não vou comprar esse cara mais. Beleza. Chego já. Eu vou agradecer pra minha menina aí. Caralho, meu viado. Difícil demais. Eu concordo com você, Júnior. Pera aí. Mas é, né? O cara é verificado, né? O cara tem um Czinho de certo. Não é verificado, não. O que foi que houve, Ludipauro? Eu lhe respondi, caralho. Mas se você perguntou alguma coisa no Mozinho, eu não vi, não. O que foi, Ludipauro? Diga aí. Não, vou soltar as notas. Olha aí. Vai foda. Essa galera vai falar de bã. Não, o Citron... Ele teria que morrer, velho. Olha que filha da mãe. Alguém tem que... Alguém tem que... Alguém tem que matar o Fábio. O Chipuca, o que é isso? Não, não é você, não. Foi outro Fábio. Mata esse Fábio que tem o nome de Senegal aí. Fábio Senegal? Fábio Senegal. Cara, minha infância foi repleta de muita loucura, Mihawk. Eu era uma criança que vivia na rua, correndo e brincando. Vou não, Clay. Tá doido, é corno? Mamar ninguém? Ladrão. Caralho. O Nine não jogou com o Ronaldo, foi não, mano? Não foi? Porra, o bicho é famoso mesmo. Os caras dizendo aqui... Eu vi essa parada aí, velho. O Ronaldo até postou no Instagram lá, velho. Foto com o Nine. A foto, os dois juntos. Caralho, o Ronaldo não. Só dribando os caras aqui, ó. Tá, tá, tá. Ele sabe jogar? Eu não sei. É... Não, você... Você eu sei que não sabe. Ah, projeto. Ah, projeto. Fazer um vídeo aqui rapidão, velho. Caralho, velho. Puta puta foda. Inimigo chegando na A.O. Eu queria botar... Manda o São Silvio pra jogar aqui com a gente. Pra ver ele piar com aquela voz dele. Porra, Fábio. Ele joga pior que eu, velho. Vai tomar. Não, Anderson Silva ele joga parecendo um maluco. É horrível, cara. Ele é ruim? Nada. O ruim é... Ai. Como é que eu errei aquele filho? Uau, Fábio. Eu lembro uma vez... Primeira vez que eu conheci o Anderson Silva, pô. Foi no programa do Serginho Gosmo. Foi, Fábio. Campeão mundial do... Do UFC, que não sei o quê. O detentor do título. E aquela parada toda, pá. Aí quando ele falou... Pô, Serginho. Não, esse aí foi o tempo que eu tava... Vagando aí pela televisão. E tava querendo dormir, né? Aí... Pô, Serginho. Beleza. Eu digo, esse bicho aí ganhou dos caras? Esse bicho ganhou dos caras? Que louco, mano. Cara, não. Aquele cara, pelo amor. Aquele cara, você tá aqui há quanto tempo? Essa piada do dia é oculto, não. Não, não vai se fuder. Eu não uso droga não, Otaku. Filho de rapariga. Vamo lá. Ó, time, é o seguinte. A gente... Essa partida, como é a saideira... A gente vai cair perto de um caminhão. Que agora o Zanfa vai brilhar. Tá rogando direito? Não. Direito? Tô rogando direito desde que eu cheguei. Tá bom. Tá? É, só... Só não tô conseguindo jogar. Porque eu não deixo... Eu também, tá vendo? Só sim, Wizen. Wizen. Cara, o Anderson Silva é muito ruim em tudo. Porque é jogo que ele joga, velho. Na moral, eu vejo ele jogando lá. É engraçado, velho. Porque ele é ruim mesmo. Sim, sim. Ele é ruim mesmo. Porque jogando... Cara, ele é tão ruim que ele não consegue nem multar a galera que tá falando com ele, tá ligado? Tem que ensinar a base quando você joga no Rei Bonfim. Ai, 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 ai. Filho da peste, meu irmão. É, ele é simpático pra caralho. Mas é burrinho que é um peste. É que nem a gente. Só que é mais burro. Pera aí, pô. Aí, foda, né? Não, mas ele é, velho. Pior que ele é burro e acha que não é, tá ligado? Que é pior. A gente sabe que ele é burro, entendeu? Caralho. Vocês vão ficar falando mal do cara aí. Só porque ele é corinthiano. E é? Pera aí. Ninguém falou isso, não. Eu nem sabia que ele era corinthiano. Eu nem sabia. Agora que eu sei, eu vou falar mal mesmo. Alguém pegou a casada, não, né? Ninguém pegou a casada, né? Tem que ninguém trabalhar com casada aqui, não. Não sei nem o que você tá falando, velho. Ex-Otaco, eu tô ligado. Quantos anos... Cara, 7x0 não foi 7x1, não? Que perdeu pra Alemanha? 7x1. Com gol do Oscar. O Brasil nunca perdeu da Alemanha. Não. Só de 7. Eu não vi isso aí, nem sei de nada. Tá babônica, time, hein? O que foi você mesmo? Rapaz, eu não sei não, meu irmão. Tô aqui em cima e foi isso aqui que aconteceu. Cai da escada. Começou a cair, eu morro, mamarola. Alguém tem que subir aqui e me ajudar, velho. Não pode não, pode cair. Morre! Não morre, não. Morre, Zanfa. Zanfa, se eu morrer, você vai me pagar um sub? Espera aí, eu já tô quase aqui em cima e não. Acidente, acidente, acidente! É pelo amor de Cristo! Deu nem tempo de eu carregar, meu irmão. Só levantei. Olha, vamos descer, vamos descer bem isso aqui. Bobaça, velho, é 600 segundos. 10 minutos, pô. É, botaram 10 minutos de time out no site. Foi o que o rapaz fez. Ele é careca, né, velho? Esse tirotei todo é o quê? É um cara ali que eu retiro pra caralho. Não, não, pera aí. É a mata-poda, é festinha, é a mata-poda. Irmão, eu só tenho dois tiros, velho. Obrigado, Maria, perfeitamente perfeito. O cavaleiro, o cavaleiro, o cavaleiro, o cavaleiro, o cavaleiro, o cavaleiro. Só tenho duas balas, Fábio. Um helicóptero. Deu o caras! Tá bom, bai. Eu melhoro, bai, bai. Tá mesmo! Ó, caí, velho. Vai sobrar um pouquinho. Gosta em cima, Fábio! Marquei! Marquei! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Pega a gente em cima! Fábio, em cima! Isso! Na plataforma de cima! Marquei isso, porra! Aquele viado! Caralho! Que puta! Quer se criar, rapaz! Já viu se criado no meio dos homens? Eu vou morrer! É, Zanfa! Eu fui nem salvar! Quem tá dando tiro aí, amigo? Ei! É tiro! É morte! Aqui, amigo! Menino! Olha o Ropinjô! Tá sumida! Bebeiras! Tu tá treinando Jiu Jitsu, você velho! Só vivo e deitado! Aí, Fábio! Tá treinando Jiu Jitsu, você velho! Tá só vivo e deitado! E você volta pra linha de frente! Tomado! Kailadja, meu gay! Obrigado pelo seu rosto, velho! Sua vez, soldado! Ele tava atrás de mim! Caralho, Ropinjô! Chupa aí, quanta coisa! Caralho, Ropinjô! Tá na frente de qualidade aí! Obrigado, amigo! Quem é? O Felipe, ó! Parceiro da Twitch! Se misturando com a afiliada! Você mereceu! Eu pensei que era você, velho! Tá lá! Obrigado, Felipe! Muito obrigado! O cara tá lá em cima ainda! Deus te dê em dobro! Eita! Ah! Pegou! Tá lá, tá lá, tá lá! Felipe, cara é tu! Tá um deles! Morri! Ali, ó! Marquei, marquei! Já tô metendo! Porra! É, eu... Acho que eu... Morri! Obrigado, obrigado! Eu tentei, Fábio! Tentei chegar, velho! Não deu, não! Eu não valo nada, velho! Obrigado! Não deu pra chegar, não, velho! Foi! Foi! Então, obrigado! Eu vi o roubo de jogo! Você entendeu, Alin? Se você tivesse entendido, ia ser legal! Porque você é... Você é limitado, né, velho! Você é otaku, otaku é... Eu morri porque os caras deflagaram munições em mim, velho! Só isso? Pesteira dessas, velho? Me respeita que The King of the Gulag is here! Right? Off course! Fábio, vamo comprar um, Fábio! Falta 100 conto, velho! Dá? Falta 100 conto, velho! Dá, Fábio! Dá pra comprar um, velho! Tô chegando aí! Vai no último andar, Vitor! Deve ter dinheiros! Opa! Botaram... Botaram... Na boca do sapo aí, Fábio! Aí, ó! Morreu gente isso aí também, ó! Cara, eu tenho certeza que esse jaca aí... Ali no cartão eu morrer! A pedra vai pagar tudo, velho! Calma! Outro time pra dar despesa, velho! Meu Deus, cara! Eu comprei ele 700... Achei 100 conto, Vitor! Cadê? E ele não me comprou nenhuma, velho! Vitor! Eu vou ficar com isso, por favor! Toma o dinheiro aí! Ele me deu o dinheiro, fila da... Onde é que tá a loja? Vamo lá! Vamo comprar o meu amigozão! Ele marcou, bora lá! Todo pistola aqui, mas o importante é a habilidade, né? Então vamo lá! Time! Boa travessão! É! O Edinho falou um negócio bonito aqui! Fala abaixo, afiliado do porno e careca! É isso, open jogo! Você tá ligado esse... Greg! São 10 e 38! Vão de inimigo acima! Vão pegar a gente, hein? Ah! Taca porra! Olha lá no prédio, Vitor! Me pegaram! Não, não, Vitor! Vitor, tá pra ir! Ignora, ignora! Ele dá não, velho! Vai tomar no cu, velho! Eu tava lá, pega o caminhão pra atravessar... É a mesma coisa de eu falar, tipo assim... É... Enfia... Não, é incrível! Se me escutassem uma vez nessa vida... Caraca, você tá muito magoado, velho! Muito obrigado pela play de alto nível! Agora vou jogar com o afiliado, beleza? Ei! Vou uma saideira, Fábio! Saideira, que sou uma peste tua, viado! Saideira, velho! É saideira mesmo na Vera? É! Saideira mesmo na Vera? Na Vera, na minha sogra não! Respeite! Cadê o Cris? Cris, já prepara aí, velho!